Barra de ferramentas do AutoCAD sumiu. Olá, engenheiro Daniel Rudo aqui, eu vou te mostrar hoje três maneiras de você voltar com a barra de ferramentas. Com certeza uma delas vai funcionar. Primeiro problema que aparece no AutoCAD quando a barra de ferramentas some, é quando ela fica dessa maneira aqui, ela fica meio que resumido. Se for esse seu caso, muito simples, você vai clicar aqui duas vezes e ela vai voltar. Caso ela não voltar, você continua clicando até que ela aparece novamente. A segunda maneira é, se você tiver com a tela desse jeito, não tem nenhuma barra de ferramentas, não adianta clicar aqui que elas não voltam. Então você vai digitar aqui no comando Ribbon. Existem duas maneiras de dar o Ribbon, Ribbon e Ribbon Close. Ribbon Close, óbvio, é para fechar e Ribbon você vai aparecer a barra de ferramentas de novo. E a terceira maneira, caso essas duas anteriores não tenham funcionado, você vai digitar na sua barra de ferramentas, Cui. Vai dar um Enter. Vai aparecer esta janela aqui e você vai ver aqui em Draft Annotation. E em seguida você vai ver aqui em Palettes. Dentro de Palettes, você vai procurar Command Line. E aqui no Orientation, você vai colocar Floating. Vai dar um Apply. Ela volta normalmente como ela estava, ela reseta a barra de ferramentas. E aí E aí E aí